Pare de sonhar, mas lhe acordado, que Deus estiverá o Seu caminho, Seu caminho, Sua vontade tem que estar Nas nuvens, nas os Seus pés, firmados no chão, no chão E a fé que Deus te deu, poderosa pra vencer, fará você voar ao encontro desse Deus E a vida deste sonho, que está na frente de nós hoje Que o grande moçada, virá ser árvore gigante Gigante, Deus pode nos dar muito mais Do que nós pedimos ou pensamos O diabo pode nos tirar a pena Deixa ele O maluco mais jamais tirará a nossa primavera Deus pode nos dar muito mais além O que nós pedimos ou pensamos O diabo pode nos tirar a pena Uma dor mais jamais tirará a nossa primavera E a pena E a pena Cante Cante acreditando o corpo de Deus Deus pode nos dar Muito mais além muito mais além do que nós pedimos ou pensamos O diabo pode nos tirar a pena Uma dor mais jamais tirará a nossa primavera Oh, a nossa primavera A nossa primavera Amém